Fim da novela, Felipe Carvalho é o novo jogador do Grêmio, o Tricolor anunciou de forma oficial o jogador e agora a gente vai trazer os detalhes do contrato e fazer uma projeção do Carvalho para o próximo ano no Grêmio. Bom, primeiro a gente quer te convidar a se inscrever aqui no canal e deixar aqui nos comentários, você gostou, não gostou da contratação do Felipe Carvalho? Ele foi um dos jogadores citados inicialmente por Alberto Guerra, foi anunciado de forma oficial, já tinha chegado a Porto Alegre, concluiu exames médicos e assina contrato então por quatro anos com o Grêmio. Felipe Carvalho tem 26 anos, vai ficar então até os 30 com o contrato vigente com o Tricolor, recebendo algo um pouco reduzido, um salário um pouco reduzido em relação ao que recebia no Nacional e o Grêmio vai pagar ao clube uruguaio 3 milhões de dólares pela contratação. Na conversão aí quase 6, de 1 para quase 6 que temos hoje, então o Grêmio vai pagar esse valor, 3 milhões de dólares por ele, aguarda também a chegada de outros reforços mais anunciado, então é o primeiro reforço internacional que o Grêmio anuncia na janela, já tinha anunciado jogadores brasileiros, jogadores que estavam, jogadores brasileiros que estavam aqui, que estavam atuando também no mercado externo, mas agora o Grêmio anuncia o primeiro gringo para 2023 e vem com, de fato, a chancela de ter sido o melhor jogador do campeonato uruguaio e aprovado por Luiz Soares, que falou muito bem do jogador, após ter atuado com ele, o Soares jogou com o Carvalho no Nacional, então o Felipe Carvalho é o jogador do Grêmio, a gente tem um vídeo de análise do jogador que você acompanha por aqui no portal do Grêmio, é só dar uma olhada nele, a gente vai deixar ele ao final desse vídeo como destaque, então você pode acompanhar todos os destaques de Felipe Carvalho, que é, de fato, o melhor meia do campeonato uruguaio, chega ao Grêmio para dominar o meio-campo, na sua opinião, chega para ser titular, chega para ser reserva, chega para brigar por posição, a gente quer saber a sua opinião, mas o fato é esse, Carvalho, 26 anos, anunciado o meia uruguaio, que tem contrato com o Grêmio agora por quatro anos e vai ser utilizado por Renato Portaluppi na Série A a partir de 2023, a gente convida a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião, dar uma olhada sempre no nosso site do Portal do Grêmio, nas nossas redes sociais e também fazer o download do aplicativo do Portal do Grêmio. Grande abraço, pessoal, fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.